Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Cheguei a Guimarães há umas horas, já almoçámos E Alexandre obviamente já veio aqui para a frente da câmera conversar Ai que lindo Ele adora, ele adora Como é que vocês estão, este vlog vai ter alguns dias Vocês já sabem como é que funciona, quando são mais dias Eu nunca sei exatamente quantos dias terá o vlog E agora eu vim a casa almoçar Estive com Alexandre, com a minha cunhada, com o meu irmão E agora vou para a universidade porque vou ter uma reunião hoje Por isso, a Titi vai embora, está bem amor? Mas depois a Titi vem à noite, está bem? Sim Sim? A Titi vai trabalhar, está bem? Sim 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 Estás a fazer o tambor amor? Sim É um tambor? Faz tum 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 Não é? Ai que lindo Ele tem um ataque de riso Eu estive-lhe a mostrar as imagens que acabamos de gravar agora na introdução do vídeo E ele tem um ataque de riso Vim aqui a um super chinês Procurar ratos Se vocês viram o último vlog Viram que eu andava a procura de ratos Mas depois não comprei um rato para o computador Porque no chinês lá de... Perto da minha casa, lá de Alijó Era super caro Olhem só o que eu achei por aqui Encontrei este aqui que apesar de não ser muito bonito Porque tem esta parte aqui vermelha Eu não curto muito É o maior que eu encontrei lá Então dá mesmo para pousar a palma da mão como eu gosto Acho ótimo isso E é bem mais baratinho E vai ser agora perfeito para editar os vídeos tranquilamente E trabalhar também, formatar texto, etc Bom dia amores Ui, mais um dia De ida para a universidade Vocês estão em abenar um bocadinho Mas já vos vou tirar daí Hoje vai ser mais um dia na universidade O que é que eu tenho para fazer hoje? Não vou estar com a minha professora Ou mesmo que esteja com ela Não vai ser para reunir com ela Vou ter de trabalhar na universidade E mais logo à tarde devo estar com a Raquel Já não estou com a Raquel há algum tempo Mas a última vez que estive com ela também não mostrei aqui Eu, obviamente, faço muitas coisas sem estar a gravar E o meu carro está coberto de pó E uma coisa que eu devia fazer Era limpar este carro, amor Se eu vos mostrar este carro Talvez vocês se identifiquem Estão a pensar Vocês vão achar que está tudo badalhoco Mas talvez vocês se identifiquem Porque eu sei que muitas de vocês Tal como eu Não querem saber limpar o carro Ou nem se lembram Ou não se dão ao trabalho Ou quando notam que está sujo É porque está mesmo muito sujo Enfim, agora estava a olhar para baixo E vi pedrinhas Aquelas pedrinhas que vêm agarradas aos sapatos Embaixo é que prestei mais atenção E pensei Realmente isto está tomate Contem-me nos comentários Se vocês também têm o carro porco Enfim, este foi um parênteses Mas faço muitas coisas Eu não afiro o que eu estava a dizer Obviamente E hoje devo estar com ela Se der para ela dizer um alazinho Ela diz Às vezes ela também não quer Super compreensível E é isso, amores Vamos para a universidade Trabalhar muito Vocês têm-me perguntado Sobre a tese de doutoramento Algumas vezes E é também compreensível Porque eu tenho-vos falado sobre isso De vez em quando O que é que eu tenho para vos dizer sobre isso Está a demorar muito mais do que eu imaginava Está a ser Exaustivo Porque Isto já devia ter acabado há algum tempo Mas pronto Neste momento estou a refazer um capítulo Estou a colocar a bibliografia mais atualizada E a corrigir algumas partes Isso é bom O resto da tese não vai ter de ser Tão profundamente mexida Até porque foi feita a parte de escrita Nos últimos dois anos Portanto está atualizada Está bem feita Foi corrigida Ao longo do processo de escrita Por isso em princípio está adiantada Mas lá está Nesta fase o que é que acontece? Muitos serviços em férias De férias Eu também vou querer ter férias Minha professora também vai querer ter férias E isto vai atrasando aos poucos Obviamente Por isso prioridades Se nós queremos uma coisa não se pode ter outra Obviamente Mas é isso, amores É esse o ponto da situação no momento Estou aborrecida Um bocado cansada Porque Mesmo que eu faça outras coisas Como fazer vídeos Para vocês Estou sempre com aquela nuvem E com aquela preocupação E então tenho que Tentar equilibrar as duas coisas E levar as duas coisas avante Espero que tenham visto O vídeo de obsessões Que saiu na terça-feira Hoje vai sair o vídeo de obsessões Estou a gravar isto na terça E eu já preparei esse vídeo E já o carreguei no fim de semana Porque já sabia que ia ter Imenso trabalho esta semana Por isso Ando aqui a tentar levar as duas coisas Ao mesmo tempo E é complicado Mas está a ser bom Está a ser bom Não vou negar Que está a correr bem E eu estou a falar Bué neste vlog, amores Mas às vezes Sinto necessidade De vos pôr a par De algumas coisas Que acontecem na minha vida E nem sempre tenho a possibilidade De fazer nos outros vídeos Creio que os vlogs São assim Os vídeos ideais Para fazer isso, não é? Por isso Enfim São estes os vlogs Em que eu me sinto mais zoela Não me querendo comparar, claro Porque ela também fala Às vezes durante E me sinto por uns vídeos Mas é isso, amores Já estou aqui há 4 minutos A conversar E vamos embora Então para a universidade Depois do almoço Que foi porcaria Ai, para manter a tradição universitária Fui buscar um mocachino Mocachino O que seria um mocachino? Eu não sei Eu não percebo nada Esses termos Starbuckianos Mas isto Tem café esquate Bastante esquate É, esquate Ainda bem que tirei o açúcar quase todo Que dá para regular lá na máquina o açúcar Tirei o açúcar quase todo Senão estaria super doce Porque já tem esquate E esculata doçado De manhã estive a fazer pesquisa bibliográfica E agora vou começar a escrever, amores Encontramos-nos mais logo à tarde Ainda na universidade Ou quando estiver com a Raquel Ou em casa Logo se vê Já estou em casa Vou agora desmaquilhar-me O dia foi produtivo No fim do dia Tal como eu vos disse Estive com a Raquel Não filmei com ela Porque estivemos a falar de forma Non-stop Sem parar Durante uma hora e meia Estivemos a falar de coisas muito interessantes Estivemos a partilhar Desabafos sobre o doutoramento Claro que ambas estamos a fazer Em áreas totalmente diferentes Uma da outra Mas estamos mais ou menos ao mesmo tempo Percebem então Que temos muita coisa em comum Estamos numa fase semelhante E então estivemos a conversar muito E estivemos também a falar sobre Pelo Visto que temos mais de 30 anos Ela é um pouquinho mais velha que eu Mas temos ambas mais de 30 anos Entretanto uma amiga dela Juntou-se à conversa Porque também tem mais de 30 E então estivemos a partilhar Informações sobre ingredientes Que fazem parte E que compõem Cosméticos Cosméticos não Mas tratamentos de pele E então eu estou a ver Que vou mesmo começar a estudar Mais a fundo isso Porque estão para chegar Alguns produtinhos até mim Que depois vou partilhar tudo com vocês Até porque muitas de vocês São da minha idade Mais velhas Ligeiramente mais novas Portanto Vou partilhar tudo com vocês Mas tenho que estudar E fazer o trabalho de casa Coisa que vai demorar tempo Mas estou muito entusiasmada com isso Porque já é tempo De levar a pele mais a sério Não é que eu não levo Porque levo Como vocês sabem Ben Amor É um crema antirrugas Mas eu já há muito tempo Queria usar um sérum Uma coisa que fosse mais Tivesse uma ação mais profunda Já há muito tempo Que eu queria usar Um tratamento para a área dos olhos Visto que o creme que eu utilizo Para a área dos olhos à noite É fixe Mas é ligeiro É ligeiro sim Porque é só um hidratante Portanto não faz nada Além de hidratar E eu queria uma coisa mais Antivelhice Não sei Não vou explicar Enfim Se vocês tiverem sites bons Sobre ingredientes Ou algum livro Sobre ingredientes Que acompanham os cosméticos Para recomendarem Aqui à AG Deixem-nos comentários Links Ou sugestões de livros Contem tudo Porque eu sei que muitas de vocês Estão aí desse lado São farmacêuticas Ou médicas Dermatologistas Há muita gente Por aí Que simplesmente É entusiasta Sobre o tema E que estuda o tema De forma autodidata Mesmo que não tenha nenhum diploma Relacionado com saúde Por isso contem tudo Nos comentários Amores Vamos juntas descobrir E descodificar Este mundo E ficar com a pele jovem Ok? Por mais tempo Vamos aprender juntas E vamos entrar nessa saga Agora Estou muito entusiasmada Com isso Por isso Foi basicamente O que tivemos a conversar Durante a tarde Já sabem tudo Não estiveram lá Não gravei nada Com a Raquel Propriamente Mas vocês já estão aqui A par dos assuntos todos Agora O que eu vou fazer É tirar a maquilhagem Vou utilizar Este desmaquilhante E depois vou lavar o rosto Aqui com o conteúdo Da minha Necessaire secreta Tenho aqui esta embalagenzinha Que tem O gel de limpeza facial Da Cien Então é isto Que eu vou utilizar Para tirar A maquilhagem Bom dia amores Já estou aqui Depois de papar O pequeno almoço Partilhei com vocês Lá no Stories Também sigam por lá O Instagram Que é ainda muito à frente Demorei um pouquinho A fazer a premiação Do Amor do Mês De Junho Mas já saiu A premiação O resultado já saiu Mas o presentinho Ainda não foi enviado E se calhar Não vou conseguir enviar Esta semana Mas já sei que é A vencedora Já tenho os dados dela E o presentinho Até veio comigo Para Guimarães Mas não sei se vou ter Tempo de passar nos Correios Mas de qualquer forma Está tudo certo E o presentinho Do Amor do Mês de Julho Também já tenho Separado Assim que chegar ao dor Também mostro Vamos trabalhar Hoje o dia vai ser De estar aqui Em casa A trabalhar A escrever muito A adiantar muitas coisas E amanhã à tarde Vou ter outra reunião Para ver se o que eu estou Aqui a pensar E a alinhavar Bate certo Com aquilo que se esperava Com aquilo que se espera Deste capítulo Que eu estou a fazer Enfim, amores Vai ser um dia de trabalho Não sei se vou aparecer Por aqui muitas vezes Talvez apareça ao almoço Para mostrar o que eu vou almoçar Vou fazer um almoçinho simples Que eu já fiz a semana passada Também para mim Estava bem bom Também partilhei nos Stories Por isso que eu vou fazer A mesma coisa E mostro-vos Ok? São quase duas da tarde Estou agora a preparar o meu almoço Tenho aqui muito alface Atum Em azeite Também E um pouquinho de orégãos Acho que dá para ver os orégãos Assim Vendo mais de perto Talvez Salpicados em cima da alface Isto é enorme Olhem só para o tamanho disto Mas a alface é uma coisa volumosa E então É isso Uma lata De atum Alface Não me lembro quantas folhas Mas para aí umas 5 Daquelas grandes Sabem? Estas alfaces são do meu pai É o meu pai que planta Por isso são bem boas Tem rinhas E agora Estou só à espera Que a quinoa Acabe de cozer Para colocar ali na salada Olheiras potentes Olheiras fundas Escuras A sério São 5 e meia Eu estou Cansada Só a partir de meio da tarde É que eu descobri Como fazer O que eu tinha que fazer Amanhã de manhã Vou Continuar a trabalhar Claro Mas por hoje Deu Já chega Porque esta casa Já não está com nada Já está um bocado grave Então amanhã Só tenho que editar o vídeo Que estou a gravar agora E depois posso retomar Os trabalhos Do doutoramento Agora vou Comer um bocadinho De milbona Este Iogurte grego light Muito bom E vou cortar Uma maçãzinha Aos pedaços E depois uso apenas Duas ou três colheres De sopa Deste iogurte Numa tacinha Fica muito bom Então como Estou a mostrar As refeições Todas do dia Mostro também A última Ou a penúltima Este é o aspecto Do iogurte com a maçã E é muito fixo Porque a maçã Apesar de estar partida Não oxida Em contacto com o iogurte Ou seja Ela dura muito Se vocês tiverem Um saquinho térmico Podem até fazer assim Dentro de uma embalagenzinha E levar Para onde quiserem Eu costumava o ano passado Levar isto para as piscinas Para o rio Quando saia de casa Até para o trabalho Quando ia para outro sítio Qualquer trabalhar Portanto Este ano será a mesma coisa Isto fará parte das minhas rotinas De alimentação diária Porque é bom Saudável Fácil de preparar E dura Várias horas Acho que por hoje Deu Acho que chegou o fim Deste dia de vlog Acho que vou encerrar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De estar comigo Estes dias E de saber assim O que é que se está a passar Aqui no backstage Olha como é que se chama Como é que se diz Enfim Atrás dos panos Como se costuma dizer Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Que tenham gostado do vlog Não se esqueçam de subscrever Este canal para mais vídeos Cliquem em inscrever-se Ou subscrever Eu tenho um vídeo de recebidos Preparado para vocês Espero que gostem também desse Está quase a sair E não se esqueçam também De comentar Quanto a cuidados de pele Eu estou muito Muito entusiasmada Por finalmente Entrar de cabeça nisso É isso amores Um beijo enorme E até ao próximo vídeo